A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho a terra e tu tens as mãos Tens o desejo que bate em nós o coração E eu e tu perdidos e sós Amantes distantes Que nunca caiam as pontes entre nós As pontes, as pontes E eu e tu perdidos e sós Amantes distantes Que nunca caiam as pontes entre eu e tu Perdidos e sós Amantes distantes Que nunca caiam as pontes entre nós Que nunca caiam as pontes entre nós Que nunca caiam as pontes entre nós E eu e tu perdidos e sós Que nunca caiam as pontes entre nós E eu e tu perdidos e sós